Fala galera, novamente aqui no canal fazer outro react, hoje é react, o canal do voicemake, malandragem, ninja, episódio 9, treinar né, mas antes de começar, pra quem não sabe eu também tenho um canal, eu tenho um canal de rap né, primeira inscrição é meu último som que eu lancei, vai lá, dá aquela força, aquela moral, conferindo o som e se inscrevendo no canal de rap, tá bom, primeira inscrição no som, já confere e já se inscreve no meu canal de rap, vamos lá, Sem mais de longo aqui, para malandragem, ninja, episódio 9, treinar né, já É gurizada, o enem tá chegando, tão fodido, desculpa, são 3 provas, o teste escrito, onde vocês vão precisar saber o cateto da hipotenusa ao quadrado dividido por delta vezes t, sob o elemento da tabela periódica da mitocôndria Putz, credo? Vixe, nada que você vai usar na vida, aí tem o teste no matagal, onde vocês vão ficar sob vigilância nenhuma, correndo o risco de morrer, de verdade, por animais ou inimigos extremamente mais fortes Oh shit Parece massa Camuflagem, camuflagem E o exame final, onde os finalistas vão se quebrar da porrada Aê, finalmente uma oportunidade para mostrar todo o meu poder para o mundo Seu verdadeiro poder? Não faz isso, pelo amor de Deus Será que o Itachi vai participar desse exame final? Não, acho que não Se eu quiser ser a ninja cirúrgica das medicinas, eu vou ter que passar nessas porra O exame é daqui um mês, eu aconselho vocês a treinar Principalmente você, Sakura Caralho Tipo, você fez bem em proteger o velho, mas ter ajudado jogando um jutsu seria maneiro também No fim das contas, vocês tem que levar como inspiração seus próprios colegas de equipe Sakura, você manja das estratégias, posicionamento e controle de chakra Mas precisa treinar os porradão também, né? Quando alguém for te tacar a facada E aí? E se alguém for te acertar um raio no meio do coração? E aí? E se destruírem a vila com um peidão? E aí? Aqueles rasengans fakes que você fez na academia não vão te ajudar Vai precisar mais do que um jutsu de transformação daquele Você não quer ser mulher em Shunny não, quer? Não, eu não quero Pois é Caracas, mandei mó discurso de sensei Mestre Kakashi, porra Vou continuar porque eles devem estar me achando o foda Naruto e Sasuke são habilidosos e fortes Mas não manjam nada de posicionamentos, técnicas, deveres, estratégia, controle do chakra, entrosamento, ataque oportuno, trabalho, equipe, fundamentos, postura e objetivo Nossa! Minha nossa Ah, mas o que eu tô falando? Vocês não precisam disso É o Tira e o Uzumaki É só acreditar no poder da amizade e da vingança que vocês vão ficar fortes sozinhos Boa sorte, Sakura Você vai precisar Mas vai ter que se fuder pra ser alguém na vida Nossa, eu não queria ser você Imagina ter que batalhar pra ter as coisas Puta merda, que zoado Tadinho, minha filha Vai chorar no banho no próximo mês Cara, eu não queria ser você mesmo Porra, Naruto Ficou falando coisa pesada aí e deixou o clima chatão É foda esse moleque Mas eu nem Olha o cara, não para, véi Porra, Naruto Ela já está no chão Pelo amor de Deus Eu jamais falaria isso Não, pra mim chega Já fiquei foi triste Vamos mudar de assunto Aê, comece a treinar que nem os macacos virados na vitamina de banana Os outros times já estão treinando Toma Homem 6 Escroto Pô, pega a leve aí, ó Isso é um treino Opa, tô treinando aqui, hein Desviei, hein Cuidado, hein Jody, seu caminhão pipa Vai ficar aí parado igual uma batata? Vai ser o primeiro a afundar o time gigante desse jeito Pô, nada a ver, ó Pelo menos ele pesa alguma coisa Tu vai voar se bater algum vento Mó vara de aparacaju, aí É o quê, seu nóia? Eu ainda tô na fase de poberdade, ó Eu vou ganhar corpo ainda, ó Tom Fica gostosa pra caralho Opa, calma aí, garotada Vamos treinar relaxado Não precisa levar pro pessoal, não O que que tá pegando? Aê, professor Aê, o chamou o Jody de quando? E tá errada O chamou o Shikamaru de não é fedido E tá errada? É, e o Shikamaru me chamou de vara de aparacaju E tá errado? Aê, professor Bora lá Shikamaru tá com moleza, hein? Se não for ajudar, pelo menos atrapalhe O importante é participar, pô Tá nem aí, pô Faço uma temora Bora, Shikamaru Evida Luta Tenta cair Faz alguma coisa Ele não vai bater de volta O cara é muita gente boa, hein? Não vai bater de volta Porque não aguenta levantar esse braço cheio de banha Nada veia Talvez o bullying ajude a motivar Bora, chupeta de baleia Dá pelo menos uma pançada em mim aí Ninguém me chama de chupeta de baleia Tá bom, desculpa Bala de canhão supremo Aê, moleque Desculpa, professor Eu não comi meu café da manhã direito hoje Só coloquei pra dentro hoje cinco tapioca completas Coca-Cola Oito mistos quentes E Nascar Eu não tô com força pra treinar, não Ele tá colocando desculpa na comida Gordinho é foda Tá tranquilo, gordinho Bora ali comer um... Psss, psss, psss Nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã Capitou? Capitou? Psss, psss, psss Nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã Pescou, piscou? Ah, capitei Ai, fessou mima demais ele Ele quer dar uma pausa pra acender um isso assim Aê, meu irmão! Me ataca com tudo aí pra esse trem não valer a pena! Quero acordar tudo quebrado amanhã! Tá doido, é? Não quero te matar, não Mima, tu não conseguiria me matar nem se quisesse, porra Beleza Então prova! Ah, tá de boa Prova aí, porra! Ah, tô tranquilo Vou tentar te matar pra quê? Se fosse pelo menos o Itachi? Itachi Itachi Ih, o menino ficou bom Itachi! Eita, porra! He-he, aguenta com o painão! Suruma! Estilo tiro, tostado e bomba! Jutsu sou eu, vou lá de fogo! Que carabelão! Faltam 20 dias Não pararei de treinar Kakashi tinha razão Infelizmente É foda, não nascei com olho mágico e demônio na barriga Tem que ralar pra ser alguém é muito mais difícil Mas quer saber? Foda-se Eu vou fazer meus corre Aqui não tem poderzinho herdado, não Meu rolê é merecido É muita técnica, bicho Bem, pelo menos tô pegando uns macetes pras batalhas E até agora eu não achei nada sobre o Jutsu de substituição Esse deve ser o Jutsu mais secreto de todos Boa, Shino Você tá aprendendo bem corpo a corpo Tá quase chegando aos pés do garoto com O quê? Obviamente há um engano aqui Eu que estou te treinando, Hinata Eu não preciso disso Eu sou o Shino Não é mais Quer morrer, desgraçado? O cachorrão não avisa quando vai colar na área Ele só cola Au au pra todas as cachorronas Moçal Metido Podre Fedido Inútil Postão Petista Possomínio Enercúmeno Otário Cusão Palmole Cachorro Obrigado Cara de cu Cara de pica Besta quadrada Animal de teta Anta, Menozoica Vanqueiro O que disse? Opa Tudo tem um limite, Kiba E você passou dele Foi mal aí, cara Foi péssimo Você queria briga Arranjou Vai pagar por ter me subestimado Acha que peita, meu clã? Então vem Peita aqui Espero que o Naruto com Não tenha reparado que eu troquei o papel higiênico do banheiro dele Aquela marca que ele usava não era muito suave Ah E espero que aquela Sakura esteja bem longe dele Se ela for esperta, vai estar Você já era, Itachi Sasuke Sasuke, todo treino é isso Você tá com algum problema mental? Vendo caroço no Angu? Não irei mais cair nos seus genjutsus, Itachi Você não pode me enganar Esses genjutsus que tu levou na infância te deixou pirado na cabeça Não ouse falar da nossa mãe, seu genocida Eu vou te internar, caralho Pelo menos assim nós dois treinamos A mira tá ficando melhor Tinha que ficar, né? O dia todo nisso Nem saí pra cagar Armadilhas Lançamentos Vou ficar craque nisso E depois lançar um curso Arrasta pra cima Ai Não vai dar não Cancela 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 Sakura Não é que você tá fazendo os corre mesmo? Como tá as coisas? Falta só 13 dias pro exame Tô ótima, vixe Preparada Ah, que bom Quer ajuda pra treinar? Quero Beleza Eu vou te ajudar Mas aí vai ser intensivão Acabou o iFood no fim da noite Oxi Você vai me ajudar? Vou, ué Sem pegadinha e nem zoeira Sim, ué Sem humilhação e sacanice É, ué Poxa, Kakashi Eu agradeço muito Eu tô muito feliz porque eu tava precisando Só manda aquele pix pra mim depois, hein Mas que filho da... Simbora, levanta aí Vi Por aí que vai entrar novatos Eu falo Eu já tô de olho Neles Eu solo Quero só ver Como vai ser Ah, relaxa Eu solo Ai meu Deus É paparazzi? Fotinho Então tá aí galera Mais uma Malandragem ninja Rapaz Eu notei que tem algumas animaçãozinhas aqui e ali pra complementar o episódio Não só o episódio em si Que eles fazem na doblaje Mas tem algumas animaçãozinhas ali É nítido, cara Tá melhor A animaçãozinha tá melhor do que a animação própria do episódio, né? Minha opinião, né? Mas tá muito bom esse complementozinho assim Eu acho que essa tal da mudança que vai rolar, né? Nos episódios que eles vão lançar, né? Eles vão ter várias mudanças aí Talvez Tipo O caminho que é O que o Naruto trilha com o Sasuke pode ser totalmente diferente Da Sakura também pode ser diferente Tipo Tem várias coisas aí Que eu acho que eles vão mudar e colocar mais a característica do voicemake aí Mas destacar a animaçãozinha que eles colocaram no make Ficou Rapaz A animaçãozinha que eles colocaram em alguns pedaços pra complementar o episódio Ficou muito bom, cara Muito bom mesmo, na moral Ai, ai E no finalzinho ali eles falaram, né? Até tem sola, meu filho Não tem discussão Até tem sola Quem? Eu não sei Mas Ele disse que até tem sola É Até tem uma animaçãozinha assim Que eu notei Que foi eles Eu acho que foi eles Do Naruto E o Sasuke lutando, cara Bicho Tá melhor que Escanou e Melinhou Na moral Tá mesmo Então é isso aí, galera Não esquece Primeiro de inscrição é meu último som Vai lá Confere aquela fusca Na moral Conferindo meu som E se inscrevendo no canal de rap Tá bom? Primeiro de inscrição é meu último som Que eu lancei Já confere E se eu achar Se inscreve no meu canal de rap Tá bom? Valeu E aí Obrigado.